Agora, após a segunda etapa, chegamos ao momento crucial, as anotações. É nesse momento que os alunos vão transformar as informações marcadas em algo seu e que vão notar com clareza, estou avançando no aprendizado. Nesse ponto, teremos alunos em diferentes etapas, trabalhando cada um em seu ritmo. Como vimos, assim que muitos alunos demandarem orientações individuais sobre as anotações, o professor chama a atenção de todos diante da lousa e explica a etapa para o grande grupo. Continuem marcando e sublinhando o material, mas quando acabarem, façam anotações livres, como quiserem, a partir do que foi marcado e sublinhado. Não há necessidade, nessa etapa, de fazer um exemplo no quadro. Na verdade, isso pode confundir os alunos, porque vão tentar seguir, literalmente, o modelo do professor, que talvez lhe seja meio confuso. Então, não mostre na lousa. O professor retoma seu lugar entre os alunos, pedindo que continuem e que peçam auxílio se precisarem. Alguns alunos podem ficar confusos. Como assim fazer anotações livres? Ao invés de começar a dar exemplos e resolver as dúvidas dos alunos, diga apenas, faça como quiser. Pode ser um esquema, uma lista de itens, uma linha de tempo, um resumo. Faça como quiser e achar melhor. Cada aluno precisa encontrar uma maneira, e só eles sabem como é que a anotação faz sentido. Com o tempo, eles vão aprender mais sobre o método e também sobre si mesmos. O professor atende os alunos individualmente, quando necessário. Para os que já concluíram as anotações, ele deve pedir tarefas adicionais, como formule três perguntas como se fosse o professor tomando esse conteúdo da turma, ou faça desenhos que representem os pontos mais importantes. Acontece que alguns alunos vão estar com suas anotações concluídas, enquanto outros ainda terminam de sublinhar. Essas tarefas adicionais ajustam um pouco melhor o tempo entre esses alunos, permitindo que mais alunos cheguem às anotações. A etapa acaba quando todos os alunos tiverem, pelo menos começado, as anotações. Não espere todos terminarem as anotações, perguntas e desenhos, porque a oficina vai ficar longa demais e talvez chegue a ser entediante. O professor vai novamente à frente de todos e anuncia a próxima etapa, tranquilizando os alunos que ainda estiverem no meio das anotações. De fato, eles também vão conseguir participar dos exercícios, por já terem lido, marcado e sublinhado o texto. Música 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 Obrigado.